E pra que eu tô tomando a caixa de baratinha, meu Deus do céu? Vocês querem falar e o povo brasileiro, né? Oi, meus cremosos, e aí? Como é que vocês estão no dia de hoje? Hoje eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero avaliar produtos, ver se tem meu selo e quero dar notinha também de 0 a 10. Que aí, o que vocês acham? Eu fiquei pensando nisso ontem na hora de dormir. Será que foi uma boa ideia? E eu acho que seria legal, né? Dar esse feedback da nota pra gente saber mais ou menos aí a avaliação do produtinho. Gente, eu recebi uma caixinha super legal da lojinha da 25 de março, tá? Ela não faz assessoria, ela tem uma loja virtual mesmo, atende no Instagram, ela atende também pela internet, no site. E é por lá que vocês podem digitar o meu cupom. No final das compras, né? Você vai lá no carrinho, coloca o cupom SHAQUIRA e ganha automaticamente 5% de desconto. As maquiagens da 25 de março já são bem baratas e com desconto melhor ainda, né? Daquele jeitão que nós gosta. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu recebi várias coisinhas que eu queria testar, tava louca, né? Propositalmente, eu já vim maquiada com corretivo e máscara. E agora nós vai pegar aqui, ó, essa água micelar da Ruby. A Gabezão é que ela fala Ruby e eu acho tão fofo. Vi lá a resenha dela sobre esse produtinho, falando que não pinga, mas o meu tá pingando. Aqui tá falando que ela higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila. Muita coisa, hein? Vai ter que cumprir, ish. Ainda não reparem que esse olho meu tá inchado, viu, gente? Releva aí, na humildade, né? Só ser humano igual eu vou armecer. Gostei, hein? Aqui na Bahia é muito popular a gente falar daquele jeito. Adoro, gente, essa gíria. Antes eu odiava, mas agora eu peguei e não quero mais largar. E eu só tô com maquiagem aqui nessa área mesmo. Então, né? Ontem não teve vídeo, por quê? Simplesmente meu computador não ligou de jeito nenhum. Fiquei até duas da manhã gravando, gente. E não consegui editar o vídeo, porque sem computador não tem como editar, né? E o programa que eu uso, né? Sony Vegas Pro 11, não é de todo mundo que tem. Praticamente perdi um dia, mais um dia do Shaq Everyday. Mas não tem problema não, nós tá aqui na madrugada de novo gravando e é isso que importa, né? É um dilema danado essa iluminação aqui. Eu nunca encontro uma iluminação perfeita pro vídeo. Mas tem vídeo que eu gravo que fica tão escuro, gente. Mais escuro do que a vida da Patrícia acontecendo nesse Big Brother. Bom, então vamos avaliar esse produtinho aqui. De 0 a 10, eu dou um 9,5 porque eu sou difícil. Gente, essa água micelar aqui, ela não arde os olhos. Eu já testei água micelar que ardia. Ela não arde. Eu gostei muito da embalagem. Gostei também que quando a gente toca, ó, você sente que não tá grudento, gorduroso, nem nada. Não precisa enxaguar, justamente o que tá falando aqui, sem enxágue. Você pode colocar em todos os tipos de pele, face, lábios e olhos. Enfim, é muita coisa. Ainda não dei um 10 porque eu não sei se esse produtinho daqui remove maquiagem à prova d'água. Ela não mandou nenhum primer, gente. E eu não consigo fazer nada no meu rosto se eu não passar ou o meu hidratante da Nivea ou as minhas lágrimas de unicórnio. Vou passar meu óleo que eu já ensinei pra vocês, o Farsalho Poderoso Antirrugas. Isso aqui é um remédio, é um tratamento caseiro maravilhoso pra sua pele ficar 10. Agora eu vou avaliar essa base da Vivay. Eu vi que vocês ficaram me pedindo muito, né, pra testar ela. Falaram que é rebocão. Então vamos lá, né, base líquida mate 01. E bom, aqui vem dizendo só que é mate. Nada mais que isso. Ui, já percebi aqui uma coisa. Passa de pouco em pouco porque ela seca rápida, viu? Não é meu tom. Só lembrando do sorteio que tá rolando aqui no YouTube, né, que vocês reclamaram tanto. Ai, Shakira, você só faz no Instagram. A Banggood tá dando presente pra vocês. Não tem regra o sorteio. Basta vocês irem no comentário com a hashtag Quero Ganhar. Se não tiver essa hashtag, eu sortear e não tiver, não ganha. Juntamente com o kit que você escolheu. Na descrição do vídeo eu tenho os links. Hashtag Quero Ganhar. Kit 1. Entendeu, gente? São dois ganhadores, tá? Não é só um. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que tá rolando o sorteio, tá? Bom, como vocês podem ver, eu me transformei no fantasminha camarada. Seguinte, essa base, ela é bem seca. Se eu não tivesse colocado óleo antes, minha pele estaria horrenda. Ela também não tá no meu tom, mas relevem isso. É aquela coisa, né, migas? Pegar a base pela internet é isso aí. Foca na cobertura, colega. Uma base com a cobertura assim, eu dispenso tranquilamente o uso do corretivo. Passada na manteiga. Ela também não tá acumulando, justamente porque essa área daqui tá hidratada com óleo. Se vocês quiserem que eu faça uma prova de fogo com essa base, com aqueles testes que nós gostamos, só é comentar aí que eu faço, viu, migas? O pedido de vocês é uma ordem. Mas tem que ser muita gente comentando, né? Pouca pessoa comentar, eu vou ver que vocês não querem. Tô começando a ficar muito blogueirinha, né, pedindo essas coisas. Aquele zoom da intimidade pra vocês avaliarem junto comigo aí. O que é que vocês me dizem sobre a cobertura dessa base? Eu achei bem pesada, viu? E eu vou tá usando esse pó da Playboy, bem grandão. Já falei pra vocês que esse pó é maravilhoso. Tem dois lados aqui, ó. Eu compactei que o meu quebrou. E lá na lojinha da 25 de março, gente, tá vendendo esse pó. E é aquela coisa, um pó maravilhoso que vai durar a sua vida toda. Ultra fino e com a cobertura maravilhosa. Tô aplicando no rosto todo porque eu quero mesmo. Agora eu vou fazer a sobrancelha e já volto. Como vocês sabem que eu tô aqui na rotina de março todo dia ou quase todo dia. Eu optei por fazer várias coisinhas diferentes, né? Trazer propostas de vidas diferentes, colaborações, né? Trazer rosto diferente aqui pro canal. Porque vocês mesmo pedem lá no meu direte. Então, gente, se preparem, né? Surpresas que estão por vir, viu? Agora eu vou tá usando outra vez essa paletinha aqui da Jasmine. Bom, essa paleta aqui consiste em 64 sombras, 8 blushes, 8 pó e 8 pó pra contorno. Então, meu amor, é só love. Também vende lá na lojinha, produtos 25 de março, tá? Vou pegar um tom de contorno assim, meio mate, né? Esse daqui. Gente, pera aí. Eu não avaliei a base. Essa base aqui, pela cobertura, por ela ser sequinha e ter fácil espalhabilidade, eu dou um 9, né? Ainda tem que fazer mais testes, mas pela primeira impressão, eu já dou um 9 nessa base. Vamos lá, vamos contornar. O melhor pincel pra contorno que existe, gente. Rosto contornado. Essa paleta também vem com iluminador, que por sinal, é muito potente. É coisa de outro mundo. Já mostrei pra vocês no miniclipe lá no Instagram. Mas, dessa vez, eu vou estar usando outra paletinha, que é essa daqui da Ruby. Paletinha de iluminador em creme. Tava louca já pra testar. Ela me deu uma, tá fechada. Eu vou usar essa aqui, que a própria marca me mandou. Porque é fechada, eu vou dar de presente pra alguma de vocês, né? A mais engajada. Bom, vamos lá. Eu vou estar pegando esse tom aqui, ó, bem clarinha. E aplicar batendo pra ela não tirar o produto que tá por baixo, né? Que, no caso, é a base. Essa paletinha, gente, tem tons, assim, discretos, né? Mas, ela pode ser usada de duas formas. Ou como base pra o próximo iluminador, que vai ser em pó, deixa mais potente. Ou também como sombra cremosa, eu usaria tranquilamente. E é uma opção aí pra quem não gosta de iluminador muito forte e usa mais pro dia a dia. A paletinha da Jasmine eu não vou avaliar, né? Porque eu já testei ela. E eu vou avaliar os produtos que eu tô fazendo aqui a primeira impressão, tá? Vamos à nota dessa paletinha da Ruby Rose. Essa paleta, gente, entrega um glow básico, discreto e muito legal. Não é porque é um iluminador que tem que ser luz de emergência, né? Nós gosta? Gosta. Mas não são todos que são assim. Essa paleta é muito cheirosa. O iluminador não é fuleiro, sabe? Porque quando se trata de um iluminador em creme, dependendo da composição, ele fica o O na pele. Tipo, grotesco, marca poro. E esse daqui tá bem fino, bem glamuroso, bem menininha. E é por isso que eu vou dar uma nota 9. Mas Shakira, por que 9? Vou dar 9, gente, porque eu sou dessas. Acho que 10 é perfeição demais e ele não é perfeito. A base da Vivay, ela deu uma oxidada de leve, graças a Deus, aleluia. Porque senão ia ficar mais branca do que já estava. Agora vamos testar essa paletinha Maraviglite. Olha que coisa linda, gente. Se isso aqui funcionar, hein? Imagine. Paletinha com 8 tons de glitter. Tem até preto. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Qualquer coisa maravilhosa que é isso aqui. Chocada. Estou. Apenas isso. Vamos colocar um vermelho? Sei não, hein? Vamos lá. Vou pegar com um pincel, gente, que eu não gostei com o dedo. Tô achando ela muito amanteigada. Dá não. Isso aqui pra fixar glitter é chuchu, beleza. Se colocar mais glitter por cima. Mas ela sozinha... Vou mostrar o drama pra vocês de pertinho, produção. Que aqui trabalhamos com imagens, querida. Gente, olha que coisa horrorosa. Ficou muito feio. O glitter tá todo separadinho. Não tem uma pigmentação legal. Gente, olha isso aqui. Meu medo era justamente esse. De quando a primeira capinha de cima saísse, ficasse só banho de porco embaixo. Então, infelizmente, essa paleta tem o selo Chacrit de Reprovação. Vamos pular essa parte aí de tá enfeitando demais o olho. E vamos testar essa coisinha daqui, delineador, em gel da Tango. Aqui tá falando que ele é longa duração, 24 horas, 2 em 1, marrom e preto. Ele vem com dois pincéis, tá? E esse duo aqui. Vou tá usando o preto, né? E vamos lá, vamos avaliar este produtinho daqui. Eu não vou usar esse pincel daqui, é muito vagabundo. Vou pegar minha caneta delineadora, ó. Aquele trucão que eu ensinei a vocês. Melar ela aqui. Aí, gente, sei lá, é melhor. Meu Deus. Caramba, gente. Olha como ele é preto. Não, preto tem que ser, né? Mas tem uns que ficam aquele preto chumbado. Ele desliza assim, muito fácil. Mas não perde a cor. E não trava, sabe? Ele não é muito seco. E também não é muito gorduroso. Será que vai virar um favorito meu? Gente, a caneta, ela tá seca, tá? Migas, sente o drama desse delineador. Gente, real. Querem ouvir minha opinião como boa consumidora que sou? Um dos melhores delineadores em gel que eu já tive na minha vida. Ele não carimba a pálpebra, mesmo ela estando em movimento. Ele é muito sequinho. Mas é aquele seco que você consegue deslizar. Não é um seco que quando você tenta construir camada, ele vira um pó. Vai esfarelando e vai saindo aqueles gruminhos. Ele não é assim. Ele tem uma consistência ideal. Grava isso. Ideal. Foca nesse preto, colega. Não repara em nada. Só repara nele. Olha essa cor, gente. Vamos avaliar, né? Eu posso estar sendo precipitada, mas eu dou um 10 nesse produto aqui. Minha avaliação final nele é 10. Por isso que tanta gente tava pedindo pra eu testar esse delineador. Agora eu entendi. Vamos agora pro batom. Eu vou usar esse daqui da Queen. Tá falando que é verniz. Batom verniz. Líquido. Hum! Esse daqui é na cor... Gente, tá difícil ler aqui. Dorico? Curico? Não sei. Ele é um tom assim de vinho, meio amarronzado. Confesso pra vocês que eu não gosto muito dos batons da Queen. Porque eles não são fluidos. São bem grosseiros. Difícil de espalhar. Ó, paguei com minha língua. Achei o batom bem pigmentado. Bem bonito. Impressionante mesmo. De personalidade. Gostei ele. Muito confortável. Mas como já diz aqui. Verniz. Ele não seca, tá? Não é aquele cremoso pegajoso. Mas é molhadinho. Nada desconfortável, tá? Pra esse batom daqui, gente. Eu vou dar nota 9. Achei ele muito pigmentado. Ele é muito confortável na boca. Não fica assim pegajoso. Que nem esses batons cremosos. E a qualidade maravilhosa pra um batom baratinho, né? A Queen é baratinha. Então a nota dele é 9. Todos esses produtos estão à venda lá na loja da 25 de março. Nada mais justo do que testar um demaquilante, né? Porque agora eu vou tirar a maquiagem pra dormir. E esse demaquilante me chamou muita atenção. Da Playboy. É um demaquilante assim, gel. Toque seco, né? Achei isso aqui incrível, né? Tomara que funcione. Principalmente pra gente levar na bolsinha pra se demaquilar. Agora eu vou pegar um algodão. Tá seco. E passar nele. Nossa! Gente, que incrível! O rosto não fica pegajoso. Caramba! Meu Deus! Cara, gente. Ele não faz bagunça. Você vai tirando assim, sabe? Sem bagunça. Discretinha. E quem não tiver algodão, vai com o dedo mesmo, ó. Sarrando o dedo nele. Pelo visto, ele tira a maquiagem à prova d'água, viu? Pra esse demaquilante aqui, eu vou dar nota 10. Pela praticidade. Gente, é pela praticidade mesmo. Ele é muito bom de maquila. Não faz bagunça. Não arde o olho. Então, ele merece uma nota 10. Vou tirar aqui a maquiagem agora pra dormir, porque tá muito tarde, tá? Espero vocês aqui amanhã no mesmo horário. No mesmo canal. Um beijo e até a próxima.